E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira no FIFA 20 com a Fiorentina, pois bem galera, no último episódio nós tivemos a chegada do Muquei para a nossa zaga, também tivemos a nossa classificação para cima da Inter de Milão e tivemos um empate que tirou a gente do G4 do campeonato italiano. Mas de qualquer forma, hoje nós vamos pegar o Napoli e vale a quinta posição né galera, mesmo que a gente perca por exemplo, a gente não vai ser ultrapassado pelo Cagliari, mas a gente pode ser ultrapassado pelo Napoli porque a diferença é de um ponto né, mas caso a gente vença e se a gente secar muito a Roma e a Roma perder, dá para a gente entrar no G4, mas aí é pouco provável, mas na medida do possível caras, um empate para a gente continuar em quinto tá bom, mas é que aí se a Roma ganhar e a distância vai crescer bastante, mas de qualquer forma lembrando que se você for novo no canal não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos e também de me seguir nas redes sociais, tá bom galera? Ah, lembrando uma coisa, eu acho que esse vídeo vai estar saindo um pouco atrasado, eu vou tentar me esforçar para postar ele a uma hora, geralmente os vídeos saem ao meio dia, se tudo der certo ele sai a uma hora, caso ele saia um pouquinho mais tarde, peço perdão, mas de qualquer jeito hoje tem vídeo, ok? Enfim, vamos participar da coletiva de imprensa, o time que vai a campo é o time reserva que é esse aqui, porque o time titular está um pouquinho cansado, bora enfrentar o Napoli e quem sabe o time reserva dar uma metade aí pela gente, obviamente, bora para a coletiva de imprensa. Tá perguntando o nosso ritmo, caras, é a mesma coisa, tipo sempre, a gente é obrigado a tentar, blá blá blá, o resultado de uma partida anterior vai afetar a estratégia, caras, vai sim, porque, tipo, é o Napoli, velho, e a gente vai estar com o time alternativo, e aí tem a nossa freguesa, né? Ah, na última vez que os times se enfrentaram, acabou empatado 2x2, isso é verdade, bem lembrado, então, caras, vamos focar, temos que jogar melhor, estamos fazendo o nosso melhor, vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos continuar fazendo o nosso melhor. 2x2, se empatar de novo sem estresse, não tem tanto problema, porque vai manter a gente na frente deles. Sabe o que é legal dessa partida? É que está com neve e a bola é branca, por que não bota uma bola tipo full neon zone aí, pode ser cor marcateço, laranja, porque, pô, eu sei que tem que dar para ver bem, eu entendo, mas, caras, vamos diferenciar um pouquinho mais, né, jogo, tem que ser automático isso, o jogo entendeu, opa, está com neve, vamos botar uma bola full neon aí para não causar problemas, né? Mas, de qualquer forma, lá vem o time do Napoli, lá vem os caras, o time alternativo, então, a gente vai com o carro, vamos lá, vamos marcando aqui, que eu acho que vai dar bom para a gente. Olha lá o Gil, olha lá o Gil, o time do Napoli deu espaço, lá vem o Gil com velocidade, vamos, Gil, fake shot dos parques, porque é isso que a gente sabe fazer, toca na entrada da área, por vez, cara, ele desviou em cima do Koulibaly. E, ó, chegamos no ataque, hein, chegamos no ataque, lá vem cruzamento, vai Gil, sobrou rebote, Chiville, calmou, deu fake shot, jogou para o Tavares, Nuno Tavares, opa, fez o goleirão trabalhar ali, tamo junto, quem sabe na bola parada, lá vem, vai Zurcoviz, que é, a zaga deles é alta, né, a zaga deles é alta. Chiville, monstrão, tocou, Tietcherini, que pode ir embora, né, aí perdeu a bola, aí não, Tietcherini. Vamos, Pedro, vamos, Pedro, está impedido o Gil, mas jogou no Verskaren, que dá para chutar de primeira, que, nossa, eu pensei que ia ser um golaço, velho, o chutaço do Verskaren foi muito bom, caras. Eu já estava falando, que golaço, mas foi na trave, velho, chegamos com perigo, olha aí, tocou, Pedro faz o pivô, Verskaren, agora não desperdiço. Ah, goleirão, aí foi o Merete, né, o Merete é o Ospina, mas aí deu um azar, hein, o time está pressionando, quem sabe na bola parada mandou para o Badia Chiri, ganhou de cabeça, tá bom, ganhou de cabeça. Boa bola para o Gil, boa bola para o Gil, lá vem o Gil, opa, pênalti, ah, é, estou feliz porque foi pênalti, mas é eu que vou bater, né, mas se mandar um cartãozinho vermelho, né, não vai mandar cartão vermelho, mas, vamos lá, galera, estou feliz e triste ao mesmo tempo, quer, meh, bater pênalti é meio triste, lá vai, Pedro, vamos bater aqui, Pedro, vamos bater aqui, sai, goleirão, vamos! Não bati bem, eu não bati muito no canto, eu só torci para o goleiro não acertar o canto, e o Pedro lá para o placarão, 1x0, vamos, Fiorentino, isso aí, pelo menos eu não desperdicei, né, eu só bati a parada, tipo, não acerta o canto do goleiro, e tá lá, 1x0, lá vem o Verscaren, vamos lá, Verscaren, tocou, boa bola para o Pedro, vamos fazer a jogadinha, Pedro, espera alguém passar, espera alguém passar, o Verscaren se apresentou, boa bola, agora devolve para o Pedro, lá vem o Pedro, dá no gol, Pedro, dá no gol, nossa, que chutaço do Pedro, eu chutei, tipo assim, ah, vou chutar por chutar, eu pensei que não ia ser tão perigoso, porque ele estava bem marcado, e, caras, o Pedro acertou um baita de um chute, lá vem o Gil com velocidade, vamos Gil, tá com liberdade, cadê o lateral dos caras, lá vem o Gil, já sofreu um pênalti para a gente, jogou no Pedro, para fazer, é o segundo dele, é o Pedro, meus queridos, joga demais, e é 2x0, o Gil também está jogando muito, sofreu o pênalti, e deu uma assistência para o Pedro, que faz seu segundo gol, será que é hat-trick do Pedro? O Pedro aí, ó, está pedindo passagem também, é que o Boador é uma lenda também, né, mas o Pedro não fica muito atrás não, e lá vem os caras, olha o gol, o gol do Insigne, mandou ainda a comemoraçãozinha do Pogboon, 2x1, Napoli voltou para o jogo, chutaço do Insigne, já em sequência, a gente acabou de fazer o 2x0, mas veio o Insigne aí, não marquei, não marquei, dá para tomar o gol mesmo, olha o Insigne com velocidade, está fazendo um estraguinho na nossa defesa por enquanto, nossa, passou como quis, mas o Urkowicz que não descriste não, tocou para trás, aaa, 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 eee, Dragovski, hehehe, já estava triste por causa do gol, mas aqui tem Dragovski, quem sabe na bola parada meter o cruzamento, tira daí, opa, final de primeiro tempo, olha o cruzamento, ganha, mas sobrou, ah, sobrou rebote para os caras, hehehe, é Dragovski, meu querido, é Dragovski, caras, ele está com o número 69 na camisa, eu não lembro de ter mudado o nome da camisa dele não, ele não era o camisa 1, de qualquer forma, acho que mudou sozinho, vai entender o jogo, não mudou as camisas dos caras sozinhos não, só que aí a gente passou por, lá vem os caras e a gol dos caras, a gente passou por, porque eu estava falando da camisa do Dragovski que mudou sozinho, e mais um gol do Insigne, para de mandar essa comemoração, Insigne, ela não é sua, sai daqui, aí, lá vem o Gil, mete cruzamento para ele, Pedro, e olha o goleiro, caraca, esse, mano, não foi mal o goleiro, dava para ter encaixado isso aí, mas tudo bem, sobrou rebote, a gente deu uma dormida, porque a gente ficou reparando na camisa do goleiro que mudou, mas lá vem o nosso time, jogou, vai Zurkovic, que não deu certo, vamos Chiville, vamos Chiville, jogou, Pedro, fez bem o giro, lá vem o Pedro, dá daí, Pedro, dá daí, tá bom, o Pedro chuta demais, o Pedro chuta muito, bem que vocês comentaram, mas lá vem cruzamento, o Gil saiu porque estava cansado, e entrou o Kiesa, vamos ver, galera, o João do Gil cansa bem rápido, ele não tem um fôlego muito bom ainda, mas lá entrou o Kiesa, um dos titulares, para ver se ele ajuda a nossa equipe, olha o Pedro passando, é para ele, menino Pedro, é hat-trick, é hat-trick, não é só o Badu que mete hat-trick, Pedro, faz seu primeiro hat-trick, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro hat-trick dele, e desempata a partida para Fiorentina, vamos Pedro, eu sei que eu não estou gritando tanto hoje, é porque eu acabei de acordar, não sei se você fala, nossa, ele está desanimado, não, é porque eu acabei de acordar, enfim, 3x2, vamos Pedro, é isso aí, Lozonaldo, Lozonaldo, ah, Lozonaldo, Lozonaldo, ele passou, marquei, marquei mal demais, mas alguém tira daí, sai daqui, Napoli, ah, é nóis, é nóis que voa, Pedro, man of the match, mandou para o Kiesa, que bola do Pedro Kraut, lá vem Kiesa, dá no gol 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 Kiesa, vamos, é Pedro Kraut dando assistência também, vamos, cara, para vocês que não sabem, às vezes vocês não acompanham, mas o Peter Kraut, vocês lembram dele, velho, mas cara, ele jogava muito o Peter Kraut, velho, era um monstro dentro da área, e tá aí, o nosso glorioso Pedro deu uma baita de uma assistência para o Kiesa, e o galera podia ter defendido, mas estava muito perto, né, estava queimar roupa, boa, boa Kiesa, jogou demais, Lozonaldo, time deles, nossa, mano, só sei dos jogadorzinhos apelão, né, velho, Lozonaldo é bem roubadinho, né, velho, e, ah, não marquei, muito mal, mano, nossa, marquei muito mal, velho, nossa, marquei muito mal, você tá maluco, velho, vamos aprender a marcar, galera, não, não, galera, eu, né, e o Milik faz o 3, 4x2, 4x3, perdão, ok, marquei muito mal, tô dando uns botes, deixando o Milik livre ali, é pra tomar o gol mesmo, Verscaren, vamos lá, olha o Pedro passando, é pra ele, Pedro faz o pivô, jogou pro Verscaren, ah, coliba ali, não tá jogando tão bem, porque o time dele tomou 4 gols, mas, né, no 1x1 não tem como, né, sai, Lozonaldo, ah, mano, olha o Lozano, velho, sai daqui, Lozano, sai, não, para de correr, Lozano, ai, cara chato, cadê meu volante, eu não consigo, ah, o gol dos caras pintando, ah, mais um gol do Napo, ah, tá de palhaçada, velho, ah, mano, aí tá de palhaçada, velho, ah, cara, a gente faz 2x0, toma 2x2, vai 4x2, tomou, ah, aí é triste, velho, é toda marcação errada, saiu essa bola, hein, ah, tomar gol de cabeça desse malu do Insigne é sacanagem, né, jogo, aí tomar gol de cabeça do Insigne é o Sotel do Italiano, é muita sacanagem, vamos lá, Galo, vamos lá, Galo, joga no Pedro, boa bola, caras, que azar, velho, a gente faz 2x0, abre sempre 2 pontos, de, aliás, 2 gols, não, mas que se não tocou no Zorkovis, que jogo, é um jogo sacana, velho, e, caras, vai acabar o jogo, vitória não, empate com gosto de derrota, isso sim, porque a gente duas vezes teve 2 gols de vantagem e não conseguiu administrar, a gente deu aquela emocionada na hora de marcar e o Napoli buscou empate, mas eu falei no começo que o empate estava bom, e por que o Insigne vai levar a bola do jogo? Porque ele joga em casa? E o Pedro Kraut? Isso aí é preconceito, o Pedro Kraut é brasileiro? Oxenofobia, sacanagem, enfim, ok, 4x4, né, podia ter ganhado, olha, tá perguntando se o resultado seria diferente se a gente colocasse o Dalbert para jogar, olha, uma pergunta diferente, pelo menos, né, cara? A responsabilidade é minha, a gente tinha que ir com o time alternativo, porque o time titular estava cansado, tá? 3 gols no jogo, não é para qualquer um, ok, o Pedro, você imaginava que o Pedro faria 3 gols? Claro, velho, Pedro é mito, ele aprende com o Boadu, ou o Boadu que aprende com o Pedro, tanto faz, com certeza uma partida divertida de se assistir, especialmente para os torcedores neutros, como você vê a atuação de hoje, foi uma parabéns às duas equipes, 4 gols, geralmente quando é 4x4, geralmente muito erro na marcação, e foi o que aconteceu, a gente errou muito na marcação, então a gente mereceu tomar os 4 gols, só que o Napoli também errou muito na marcação, porque tomar 4 gols do nosso time alternativo não é para qualquer um, né, mas, de qualquer forma, galera, a gente perdeu a chance de entrar no G4, porque a Roma perdeu, a gente diminuiu a vantagem deles para 2 pontos, só que isso já é uma vantagem mais razoável, né, galera, porque, aliás, é uma desvantagem mais razoável, porque uma vitória e uma derrota da Roma, a gente fica um pontinho na frente, ou seja, a Roma é obrigada a vencer essa rodada, ela não pode nem empatar, porque caso a gente vença, a gente ultrapassa eles, isso é bom, galera, vamos dar uma olhada na tabela, se a Inter ainda continua com o empate e uma derrota, ela não perde nem ferrando, basicamente, só perdeu para a gente, porque, ah, o que tem Boadu, né, mas, enfim, vamos enfrentar o Genoa, galera, agora a gente vai com o time titular, o time agora está totalmente descansado, então é esse time que vai a campo, ok, vamos buscar a vitória, caras, poderíamos ter sido com essa vitória, sabe, estava para ganhar, mas foi uma partida divertida, pelo menos, é que eu mosquei, eu mosquei na marcação, eu saí dando o bote com os volantes, deixei o meu campo sem ninguém, aí eu fui obrigado a dar bote com o zagueiro, aí ficou sem ninguém, o time do Napoli tem muita qualidade, os caras, basicamente, todo mundo lá chuta bem, mas, de qualquer forma, bora enfrentar o Genoa. Lá vem Boadu, lá vem Boadu, vai querer mostrar serviço, porque o Pedro mostrou um servição, velho, na última partida, é claro que a zaga não colaborou, eu, no caso, não colaborei, a zaga jogou bem, fez o que eu mandei, tá ligado? Mas, Boadu vai ver aí que o Pedro fez três gols, então que, caras, embora ele seja o artilheiro isolado da série A, tinha, ele tem que continuar jogando bem, velho, embora ele tenha um bom crédito, ele tem que continuar jogando bem, porque tem o Pedro no banco e fala, ó, também posso jogar aí, hein? Ó, ó, Boadu, olha o Boadu, ficou livre, lá vem Boadu, ele não desperdiça, ele não desperdiça, ele não desperdiça, Boadu na área é gol, vamos, Boadu, caras, a nossa dupla de ataque, tanto titular como reserva, são duas lendas, velho, Boadu e Pedro, velho, jogam demais, vamos, time, Boadu abre o placar já no comecinho, só que é o seguinte, né, galera, não vamos fazer que nem o time é pisar, não tinha pisar, tinha uma partida que eu passo ok demais, quatro vezes pelo menos eu passo ok e os caras fizeram o gol, então vamos concentrar e não marcar errado, Mohamed manda para o Boadu, ih, que bolão para o Boadu, ele não desperdiça, meu querido, ele não desperdiça, meu querido, meu querido, meu querido, ele não desperdiça, não pode deixar o Boadu livre, vamos, time, só que eu já vi esse filme, a gente abriu 2x0 contra o Napoli, tomou 2x2, fez um 4x2, tomou 4x4, então, caras, vamos prestar atenção, o jogo está tranquilo por enquanto, mas tem muito jogo ainda, é isso aí, Boadu, jogou demais, lá vem o Siqueira, corre atrás dele, Cáceres meteu o cruzamento, tira daí, vamos Ribeirildo, vamos Ribeirildo, vamos puxar o contra-ataque, Ribeirildo vem trazendo a bola, se o Boadu passar atrás do zagueiro, ia dar bom, mas o Ribeirildo tocou para ele, Boadu, olha o Mohamed passando, com liberdade, aí a zaga se posicionou bem, mas o Boadu recupera, fi, é never give up aqui, rapaz, vamos lá, toca, vamos lá, mais um golzinho, galera, mais um golzinho, a gente só deu dois chutes no gol e fez dois gols, então lá vem esse socão, fake shot dos parça, ah, calmou, esse socão monstro jogou, lá vem Ribeir, jogou, boa bola, Mohamed faz o giro, lá vem o Sr. Genoa Pajá que tocou, ah, marquei, mano, então eu estou muito ruim, caraca, se recuperou muito bem, né, caraca, eu estou muito ruim nesse 1x1, e o Mukheré salvou minha vida, eu dei um bote aleatório ali, e ele foi bem demais, que bom, quase que você que já estava puxando o contra-ataque, mas o Mukheré salvou bastante ali, eu estou bem mal nesse 1x1, mas lá vem eles, vamos marcar com o Sissocão, lembrar que tem o Sissocão monstro no meio campo aqui, só que, ó, está vendo esse tipo de coisa que eu sou meio ruim, né, eu marco com um cara só, é meio troll, olha o cruzamento pintando, Genoa, estamos com, ah, gol dos caras, Lafonte, estava impedido, não é possível, defesaça do Lafonte, quase que o time do Genoa diminui no finalzinho, lá vem o escanteio, o Pajá aqui na cobrança, olha o gol, para fora, demos sorte agora, opa, opa, conseguimos uma faltinha aqui, o carinha vai ganhar o amarelo, conseguimos uma falta, dá o amarelo logo para ele, ah, Dani, você não quer ficar vendo replay de amarelo não, eu só quero bater a frauta, frauta, a falta com o Ribéry, lá vem Ribéry na cobrança de falta, estava longe, era difícil, boa jogada pintando, fez o pivô, olha o Genoa, para fora, perdeu, já estava tristão, nossa, tomei um gol, e os caras vão buscar um empate, sorte que a finalização dele não foi tão boa, que bom, e tivemos um jogador machucado, eu não vi quem foi, aí não, aí não, eu não vi quem se machucou, velho, quem será que é, cara, nossa, aí não, um carinha machucado é complicado, será que foi o Ribéry, mano, vamos ver quem foi, o Sissoko é triste, não, não, machucar o Sissoko, aí o Sissoko é bad, nosso novo contratado já vai se machucar, Sissoko, nem tem, cara, ele tem que ser canelinha de vidro, mas ainda bem que a gente tem o Gravenberg no banco, aí, hum, tomar que não seja nada sério, vamos lá time, vamos lá, Zurkovisky, a única coisa, assim, não boa, mas a gente tem dois volantes, não precisa contratar ninguém para o lugar do Sissoko, se ele ficar muito tempo, né, o Galo, ele entra para o time reserva de uma vez, sabe, se caso ele ficar muito tempo, aí o Zurkovisky vem para o time titular, ok, pelo menos a gente tem um cara para a reposição do time, né, mas é ruim, perdeu o Sissoko, o nosso melhor meio campista aí, mas cara, isso acontece, é a vida, Gravenberg, lá vem o Gravenberg, vamos lá, vamos lá, acabou que deu certo, chegou rebatendo tudo aqui no Ribeirri, Ribeirri tocou para trás, Gravenberg é o nosso substituto do Sissoko, opa, olha o Gravenberg falando, eu posso ser o substituto do Sissoko, eu posso, mas também, que chutaço do Gravenberg, vamos time, isso aí, dá tranquilidade que aí, o time está mostrando, Sissoko machucou, pô, o cara é um dos capitais do time, mas pô, eu tenho aqui a molecada da base também, tem o Galo que pode entrar no time reserva de uma vez, trazer o Zurgowicz para o time titular, enfim, a gente tem um volante a mais, que seria o Galo que é o nosso Coringa, que entra em toda a partida basicamente, então, menos mal, o ruim seria se a gente perdesse um atacante, que a gente só teria, por exemplo, se machucou o Boazul, a gente só teria o Pedro para os dois times, mas no caso, o Sissoko, embora seja o melhor, a gente tem aí o Gravenberg, o Zurgowicz, o Badelli e o Galo para jogar na volância. Lá vem o Jenna no finalzinho do jogo, é só a gente administrar que a vitória é nossa, tomara que, também qualquer jeito, mesmo se a gente tomar um gol, a vitória é nossa de qualquer forma, mas, tomara que a contusão do Sissoko não seja nada muito de, acho que um mês, dois meses, ainda está legal, pelo menos se for mais que isso, já zera, porque ele precisou sair, a gente não só sentiu e continuou a jogar, não, ele precisou ser substituído, tomara que não seja nada grave e ele volte o mais rápido possível. Muito bem, galera, ele vai ficar oito semanas, ou seja, dois meses, cara, temos opções, temos opções para o Sissoko, o Galo agora vai vir para o time reserva e o Zurgowicz que vem para o time titular, não é o que a gente queria, mas, ok, acontece, Boadu saiu como herói hoje, marcando dois gols e garantindo a vitória, foi uma ótima atuação, nossos dois atacantes não decepcionam, tanto o Pedro quanto o Boadu, eles jogam muito bem, tá? Frente, ele está em Victor T aqui na Série A, time, tá, ok, eu sei que a gente conseguir amante a sequência positiva, cara, há um bom motivo para a gente nos manter invictos. Muito bem, galera, recebemos uma oferta do Bolonha pelo Tietcherini de 3 milhões e meio, caras, o Tietcherini já recusou ir para o Vitória Guimarães, e caras, vamos ver, ele pode valer entre, eu não sei, não mostra aqui, velho, porque tem umas outras informações, eu não sei quanto ele pode valer mais ou menos. Caras, eu vou negociar, pegar uns 5 milhõezinhos, acho que já está da hora, sabe? Ó, já pagaram 3,900, nossa, o Z pagou 6,200, então ele pode valer bem mais, ainda bem que eu vou negociar, quero 7, pelo menos, vai, até 6 milhões está da hora, vamos negociar. Então, galera, o Tietcherini, pelo jeito, gosta do nosso time, mas vamos lá, galera, vou começar pedindo 7 milhões redondo, porque eu sei que o time, acho que o Bolonha, vai dar aquela chorada básica, nossa, eles estão oferecendo só 3,5, por que não falar, vou aumentar 4 milhões pelo menos, 6,5, vai, 6,5, estou baixando a oferta, o Z ia pagar 6,900, está de sacanagem, meu querido, está de sacanagem, meu querido, 6,200 mais 5%, eu quero 5%, vai, diz que sim, diz que sim, ok, não quer pagar, não paga, não quer pagar, não paga, o Tietcherini, pelo jeito, também não está muito afim da gente, de sair da nossa equipe, na verdade, foi 6,200 que o Z ofereceu, né, o Tietcherini não quer ir embora mesmo, tudo bem, Tietcherini, se você quer ficar, você fica, se você não quiser ir, pode ir, sem problemas. E, cara, recebemos uma oferta do Bayern de Munique, pelo senhor Chiesa, então, Bayern, nem vou perder tempo, você não vai levar o Chiesa embora, com o Sissoko, é o que tem mais over, né, falar nisso, agora eu preciso ajeitar o nosso banco, né, então, o que eu pensei em fazer, trazer o Durkowicz, que ele é bem parecido com o Sissoko, quase o mesmo pace, basicamente, na verdade, ele é mais rápido, então, cara, essa questão de finalização e pace, é uma letra melhor, o resto defensivamente não é tão bom, então, deixa ele aqui, e no banco, a gente vai ter que trazer alguém, né, porque para deixar lá, eu vou deixar aqui, deixa eu ver quem que eu posso deixar, vou deixar o coisinha aqui, não, é que vai ficar muito ofensivo, eu vou deixar o Lirola, porque ele é o, não, o Tavares, o Tavares, eu vou deixar o Tavares, porque dá para improvisar aí no meio campo, e ele é mais defensivo para o time, não ficar só com um atacante no banco, tá, então, vai ficar assim, então, o Zurkowicz vem para o time titular, infelizmente, o Sissoko acabou se machucando, e vai ter que ficar dois meses fora, e o Zurkowicz sai do time, time reserva, e entra o Galo diretamente, tá, então, fica assim, basicamente, esse é o time, então, o Galo já entra jogando já, nesse time, ok, então, ainda bem que a gente tinha o Galo aí, para poder repor a posição, ok, mas, de qualquer forma, agora nós vamos enfrentar o Milan, pelas quartas de final da Copa Nacional, e nós vamos com o time alternativo, porque o time titular, tá cansado, como vocês podem ver, esse é o time que vai a campo, ofensivamente, está jogando muito bem, mas defensivamente, a gente também tomou quatro gols, caras, o Milan na tabela do campeonato da Série A, não está tão bem, como na vida real, se eu mudar aqui para vocês, para mostrar, o Milan está em décimo colocado, então, né, como que é, como que saco é, e olha aí, estamos no G4, entramos no G4, estamos dois pontos atrás da Juve, da Juve não, da Lazo, da Juve tem cinco pontos, então, voltamos para o G4, isso é bom, mas, de qualquer forma, bora para a coletiva de imprensa, e para a partida, ok, o Zorkovski jogaria essa partida, galera, mas, como ele teve que ir para o time titular, foi promovido, ele não vai jogar essa partida, ok, como você vai armar o time para o jogo, sem o Sissoko, é verdade, caras, temos, temos um elenco qualificado, vai jogar aí o Galo e o Verskara, então, acho que vai dar bom, tá, você acha que o Milan ficou intimidado com a nossa última vitória, se ele se intimidou, o problema é deles, não interessa para a gente, vamos Chiville, vamos Chiville, vamos Chiville, está aberto, lá vem Chiville, lá vem Chiville para fazer, ah, Donnarumma, ah, na onde, é que o Donnarumma é muito bom, né, velho, nossa, Chiville, que chance perdida, mas, começamos atacando bem, só que o Donnarumma já mostrou aí que, que é o Deus Narumma, né, a gente conhece muito bem ele da nossa série com o Red Bull Leipzig, mas lá vem eles, Pedro, jogou, vai ver os caras, Donnarumma, mas o chute foi no meio, chute foi no meio, boa defesa do Donnarumma, e, olha o lançamento, nas costas das águas, o Sussu, Nuno Tavares recupera, só que daquele jeito, né, daquele jeito, marcou pressão, meteu o cruzamento, o Lirola tira, manda para o Pedro, lá vem o Pedro, passou como quis, agora o Pedro faz, o Pedro faz, o Pedro faz, Donnarumma, Donnarumma maldito, Donnarumma maldito, Donnarumma, oh Donnarumma, oh Donnarumma, oh, 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 está tirando com nós, está tirando com nós, mandou, lá vem o Galinho, calma Galinho, joga de cabeça, Tavares jogou, mete cruzamento de qualquer jeito, ah, Donnarumma, não, Donnarumma, isso está deixando a gente triste, vamos time, vamos time, mandou para o Gil, o Chivila é do outro lado, lá vem o Gil, toca para trás, para alguém, olha o Pedro, quase, Pedro fez o pivô, boa bola, boa bola, agora faz, agora faz, agora, não, fez, 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 vamos, caraca, para vencer o Donnarumma, tem que fazer tabelinha com a trave, e se não fizer tabelinha com a trave, a bola não entra, vamos, Verscarem 1x0, e o pivô do Pedro foi muito bom, Verscarem passou, e cara, se a gente só fez o gol, porque a bola foi na trave, porque se ela vai um pouquinho para o canto, que seria a direção que a bola iria no gol, o Donnarumma teria catado, então a gente fez tabelinha com a trave de propósito, claro que foi, mas está lá, 1x0, vamos Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro, calma Pedro, passou como quis, vai Pedro, você não perde daí Pedro, você não perde daí, perdeu, mas valeu, valeu Pedro, mostrou raça, a gente recuperou a bola ali, quase que a gente faz o gol, velho, nossa, isso aqui tem que tirar muito, por causa do Donnarumma, né cara, ele cata todas, aí tem que tirar, de tirar, eu acabei tirando demais, vamos time, vamos Verskaren, vamos Verskaren, vamos Verskaren, vai, está livre, joga no Pedro, e já faz 1x2, boa bola, Verskaren, ah, dá no gol, Verskaren, dá no gol, ah, é Donnarumma, sem ângulo, com muito ângulo Donnarumma, daí obviamente ele ia defender, mas chutamos, velho, que que falar, não vou fazer vovó não, porque não tinha ninguém livre, eu sempre desperdiço, quando se chutar, podia ter dado um rebote, a gente fazendo um rebote, nem o primeiro gol, susto, passou como quis, deu fake shot, tocou para trás, lá vem o Milo, o Milo está com bastante posse de bola, nesse segundo tempo, é muito chato de jogar contra a CPU, quando ela resolve fazer tic-tac, aí tocou para trás, está livre, ai, gol dos caras, boa, tira, tira da E, nossa, que susto, mas tiramos bem, vamos Kiesa, vamos Kiesa, fazer mais um golzinho, para dar tranquilidade, toca aqui atrás, boa bola, Verskaren, jogou, Chiville, 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 um gol, para dar tranquilidade, 2x0, Fiorentina, boa Chiville, tem muito jogo ainda, mas foi para dar tranquilidade, segundo tempo, foi bem difícil, o time do Milo, com bastante posse de bola, bem fechadinho, mas a gente conseguiu armar um contra-ataque, e fazer o 2x0, e vencer o Donnarumma, lá vem o time do Milo, Hernandes, vamos no Lutavares, só cercando, só cercando, tira essa bola daí, deixa sair, não, é tiro de meta, é escanteio, é escanteio, fechei o time, galera, agora estamos com 5 atrás, lá vem o time do Milan, cruzamento perigoso, tira daí, vamos embora Galo, vamos embora, boa bola para o Zurkovic, vamos Zurkovic, vamos Zurkovic, vamos Zurkovic, toca para trás, chega batendo, para fazer, Donnarumma, boa, defesa do Donnarumma, vamos lá, basicamente a vitória é nossa, só estamos aqui no ataque, é melhor manter a bola no ataque, para não sofrer nenhum susto, nenhum risco, vai acabando, falta 10 segundos basicamente, Badia Shire jogou, chuta, caraca, não foi gol, pensei que tinha sido gol, boa defesa do Donnarumma, estamos segurando a bola no ataque, pode acabar o jogo, eu não quero mais jogar não, eu não me importo muito mais não, acaba o jogo, vamos para a semifinal da Copa Nacional, quer continuar assistindo o jogo? Não quer, final de jogo, 2x0 Florentina, conseguimos uma vitória, sem tomar gol, conseguimos uma partida sem tomar gol, ótimo, estamos na semifinal da Copa Nacional, boa time, isso aí, o Donnarumma jogou bem, apertando quais são as nossas impressões, com o jogo, nós estamos felizes com o time, conseguimos uma vitória por 2x0, fechamos o time, e conseguimos segurar, no longo prazo, o time vai conseguir atingir o seu objetivo, sem o Sissoko, caras, somos mais fortes com ele, mas eu acho que dá para a gente continuar mantendo a pegada, tá, porque o Milinkovic não jogou hoje, porque, porque não, caras, porque competição é saudável, embora era o time reserva que ia jogar, de qualquer forma, Então tá aí galera, estamos em quarto lugar, estamos 4 pontos na frente do Napoli, a gente conseguiu abrir uma vantagemzinha para cima deles, e estamos com o mesmo número de pontos com a Roma, mas olha só galera, no próximo episódio, a gente já vai pegar a Juventus, ou seja, a gente pode diminuir bem a vantagem deles, ou deixar eles dispararem, de qualquer forma, caras, a gente pode encostar, e tentar ficar mais consolidado no G4, porque o G4 está muito embolado, tá, de qualquer forma galera, vamos ver quem vai ser nosso adversário, na próxima fase da Copa Nacional, e na semifinal, vamos ver se a gente já consegue saber, e é a Juventus, a gente vai pegar no próximo episódio, Juventus, Atalanta e Juventus de novo, é, caraca velho, vai ser tenso hein, será que a gente vai conseguir passar o Paola Juventus, embora teoricamente, a gente consiga jogar bem contra a Juventus, por causa que o time dela é ofensivo, mas a gente não pode ratear na marcação, ok, de qualquer forma galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ainda falta um pouquinho de janela de transferência, então se vai precisar acontecer alguma coisa importante, a gente faz no próximo episódio, tá bom, muito obrigado a todos, até a próxima, desculpa, esse episódio está saindo um pouquinho tarde, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal